Título Atos obsessivos e práticas religiosas Não sou certamente o primeiro a notar a semelhança existente entre os chamados atos obsessivos dos que sofrem de afecções venosas e as práticas pelas quais o crente expressa sua devoção. O termo cerimonial que tem sido aplicado a alguns desses atos obsessivos constitui uma evidência disso. Em minha opinião, entretanto, essa semelhança não é apenas superficial, de modo que a compreensão interna, insight, da origem do cerimonial neurótico pode, por analogia, estimular-nos a estabelecer inferências sobre os processos psicológicos da vida religiosa. As pessoas que praticam atos obsessivos ou cerimoniais pertencem à mesma classe das que sofrem de pensamento obsessivo, ideias obsessivas, impulsos obsessivos e afins. Isso, em conjunto, constitui uma entidade clínica especial, que comumente se denomina de neurose obsessiva, sanguist neurose. Mas não devemos tentar inferir de tal denominação a natureza da enfermidade, pois, a rigor, também outras espécies de fenômenos mentais mórbidos podem possuir características obsessivas. Em lugar de uma definição, contentemo-nos no momento em obter um conhecimento minucioso desses estados, pois ainda não chegamos ao critério distintivo da neurose obsessiva, que provavelmente se encontra oculto em camadas muito profundas, embora pareça revelar sua presença em todas as manifestações da doença. Os cerimoniais neuróticos consistem em pequenas alterações em certos atos do cotidiano, em pequenos acréscimos, restrições ou arranjos que devem ser sempre realizados numa mesma ordem ou com variações regulares. Essas atividades, meras formalidades na aparência, afiguram-se destituídas de qualquer sentido. O próprio paciente não a julga diversamente, mas é incapaz de renunciar a elas, pois, a qualquer afastamento do cerimonial, manifesta-se uma intolerável ansiedade que o obriga a retificar sua omissão. Tão triviais quanto os próprios atos cerimoniais são as ocasiões e as atividades ornamentadas, complicadas e sempre prolongadas pelo cerimonial. Travessão. O cerimonial é sempre executado como se tivesse de obedecer a certas leis tácitas. Tomemos, por exemplo, um cerimonial relativo ao ato de deitar-se, a cadeira deve ficar numa determinada posição ao lado da cama, as roupas colocadas sobre a mesma numa determinada ordem, o cobertor preso embaixo do colchão e o lençol bem esticado, os travesseiros arrumados de maneira especial. E o corpo da pessoa deve adotar uma posição bem determinada. Só depois disso tudo, ela poderá dormir. Em casos leves, o cerimonial parece ser nada mais do que a intensificação de hábitos ordeiros, muito justificáveis. É a especial consciência que cerca sua execução e a ansiedade que surge com qualquer falha que lhe dão o caráter do ato sagrado. Em geral, se suporta mal qualquer interrupção no cerimonial, sendo quase sempre excluída a presença de outras pessoas durante sua realização. Toda atividade pode converter-se em um ato obsessivo, no sentido mais amplo do termo, se for complicada por pequenos acréscimos, ou se adquirir um caráter rítmico, através de pausas e repetições, não esperemos encontrar uma distinção nítida entre cerimoniais e atos obsessivos. Em geral, os atos obsessivos derivam-se de cerimoniais. Além desses, o conteúdo do distúrbio abrange proibições, impedimentos, abulias que na realidade apenas levam adiante o trabalho dos atos obsessivos. Portanto, algumas coisas são completamente vedadas ao paciente e outras só permitidas após a realização de um determinado cerimonial. É singular que tanto as compulsões como as proibições ter de fazer isso e não ter de fazer aquilo aplicam-se inicialmente só às atividades solitárias do sujeito e por muito tempo não afetam o seu comportamento social. Consequentemente, os que sofrem dessa enfermidade são capazes de manter o seu mal como um assunto particular, ocultando-o por muitos anos. Na verdade, o número de pessoas que sofrem dessas formas de neurose obsessiva é muito maior do que o que chega ao conhecimento dos médicos. Além disso, para muitas vítimas, a ocultação se torna fácil, tendo em vista que são capazes de desempenhar seus deveres sociais durante parte do dia, desde que devotem certo número de horas às suas atividades secretas longe de olhares como melusine. É fácil perceber onde se encontram as semelhanças entre cerimoniais neuróticos e atos sagrados do ritual religioso, nos escrúpulos de consciência que a negligência dos mesmos acarreta, na completa exclusão de todos os outros atos revelada na proibição de interrupções e na extrema consciência com que são executados em todas as minúcias. Mas as diferenças são igualmente óbvias e algumas tão gritantes que tornam qualquer comparação um sacrilégio à grande diversidade individual dos atos cerimoniais neuróticos em oposição ao caráter estereotipado dos rituais, às orações, o curvar-se para o leste, etc. O caráter privado dos primeiros em oposição ao caráter público e comunitário das práticas religiosas e, acima de tudo, o fato de que, enquanto todas as minúcias do cerimonial religioso são significativas e possuem um sentido simbólico, as dos neuróticos parecem tolas e absurdas. Sob esse aspecto, a neurose obsessiva parece uma caricatura, ao mesmo tempo cômica e triste, de uma religião particular, mas é justamente essa diferença decisiva entre o cerimonial neurótico e o religioso que desaparece quando penetramos com o auxílio da técnica psicanalítica de investigação no verdadeiro significado dos atos obsessivos. No decurso dessa investigação, dilui-se completamente o aspecto tolo e absurdo de que se revestem os atos obsessivos, sendo explicada a razão de tal aspecto. Descobre-se que todos os detalhes dos atos decisivos possuem um sentido que servem a importantes interesses da personalidade e que expressam experiências ainda atuantes e pensamentos catequizados com afeto. Fazem isso de duas formas, por representação direta ou simbólica, podendo consequentemente ser interpretados histórica ou simbolicamente. Devo ilustrar com alguns exemplos essa minha asserção. Os que estão familiarizados com os achados da investigação psicanalítica das psiconeuroses não se surpreenderão ao saber que o que está sendo representado em atos obsessivos e em cerimoniais deriva das experiências mais íntimas do paciente, principalmente das sexuais. Ah, uma jovem que esteve sob minha observação sofria da compulsão de fazer a água revolutear na bacia várias vezes após se lavar. O significado desse ato cerimonial prendia-se ao seguinte ditado abre aspas não jogue fora a água suja até obter uma limpa fecha aspas mas com esse ato pretendia advertir a irmã a quem era muito afeiçoada a impedi-la de divorciar-se de um marido pouco satisfatório até que firmasse uma relação com um homem melhor. Uma mulher que estava vivendo separada do marido via-se sob a compulsão de deixar intacta a melhor porção de tudo aquilo que comia por exemplo só aproveitava as beiradas de uma fatia de carne assada A explicação dessa renúncia foi encontrada por meio da data de sua origem Ela surgiu no dia seguinte aquele em que se recusara a ter relações maritais com seu marido travessão isto é após ter renunciado ao melhor c. A mesma paciente só podia sentar-se em uma determinada cadeira da qual se levantava com dificuldade devido a certos aspectos de sua vida de casada a cadeira simbolizava o marido a quem ela permanecia fiel essa mulher encontrou a explicação para sua compulsão na seguinte frase abre aspas é tão difícil nos separarmos de alguma coisa o marido uma cadeira a que já nos fixamos fecha aspas d. Durante algum tempo ela repetiu um ato obsessivo especialmente singular e absurdo saia correndo de seu quarto para outro onde havia uma mesa de centro arrumava a toalha dessa mesa de uma determinada forma e tocando a cineta chamava a criada fazia com que esta se aproximasse da mesa e a despedia após incubi-la de alguma tarefa sem importância tentando encontrar uma explicação para tal compulsão lembrou-se de que a toalha da mesa estava manchada e de que sempre arrumava de maneira a que a mancha fosse forçosamente vista pela criada essa cena era a reprodução de uma experiência de sua vida conjugal que muito ocupara sua mente constituindo-lhe um problema na noite de núpcias o marido sofrera um percalço bastante comum vira-se impotente durante a noite ele correrá várias vezes de seu quarto para o dela em renovadas tentativas de obter sucesso pela manhã com vergonha da arrumadeira do hotel que faria as camas derramou o conteúdo de um vidro de tinta vermelha no lençol mas de forma tão canhestra que o manchou no local pouco adequado a seus propósitos portanto com seu ato obsessivo ela representava a noite de núpcias abre aspas cama e mesa fecha aspas entre eles compõem o casamento do